Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos trocar uma ideia, então, sobre repercussões de paixão de Cristo. Se, por falta de um, teremos mais de um. Um já estava incomodando. Um já estava incomodando. Agora podemos ter dois, três... História é o que não falta. Para mim, o Mel Gibson tinha que adaptar a Bíblia inteira. O Mel Gibson tem a manha, já provou isso em vários filmes. E ele é um cara que é um excelente diretor. O Mel Gibson é um excelente diretor, fez a história com o paixão de Cristo, vai ter o dois. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês estão vendo alguns filmes que incomodam Hollywood, esse aqui... E eu não digo nada se bater bilhão. Sabe por quê? Galera, é o seguinte. Eu fico muito... Não vi já, amém. Na época do paixão de Cristo, não tinha internet, tá? Exato. Não tinha internet. Agora, meu amigo, com internet... Eu quero ver a repercussão, a primeira virada da bilheteria. A primeira... Não, vai ser gigante. Vai ser gigante. Assim, esse paixão de Cristo 2 vai marcar a história, tá? Vai. Vai ser gigante esse paixão de Cristo 2. Eu tenho certeza disso. Só para fazer um breve easter egg aqui. Para quem não sabe ou não lembra, o Jim Caviezel, que fez Jesus no Paixão de Cristo, ele foi extremamente cancelado na vida real, tá? E Hollywood praticamente baniu ele. Ele fez agora o Sound of Freedom, que está fazendo muito burburinho. É do mesmo estúdio do... É do Angel Studios. É do mesmo do The Chosen. A galera está muito brava com ele, porque... É inadmissível. E assim, o Jim Caviezel, ele estava tão no auge ali, naquele momento, que ele era cotado para ser o Superman. Exatamente. O Jim Caviezel, ele era para ser o Superman. Só que, depois que ele fez Paixão de Cristo, ele virou um párea. Só que, que legal, né? Ele já está assombrando a galera esse ano com o Sound of Freedom. E ainda vai voltar de novo no Paixão de Cristo. Opa! Isso se não voltar em mais de um, hein? Ó, essa notícia, galera, a gente tirou do Instagram da linhagem. Porque o Instagram da linhagem agora é um Instagram de informações. Então, se você tem Instagram e ainda não segue a gente, arroba Linhagem Geek, são várias notícias do universo da cultura pop no Instagram da linhagem. Aqui a gente comenta, lá a gente repercute a notícia. Vamos entrar na notícia, mas primeiro se inscreve no canal para ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Se você quiser se tornar um membro da linhagem, membro e apoiador, R$4,99. E pra você que precisa fazer uma renda extra ou quer viver da internet, trabalhando 100% em casa, descalço, como eu estou agora, mas não dá pra ver, você pode se inscrever no método do Tom Dimas, que é um grande brother nosso. A gente foi lá no escritório dele conhecer a operação. Um cara super estudioso que venceu trabalhando na internet. E hoje ele ensina muitas pessoas a ganharem dinheiro na internet. Hoje ele tem mais de 200 mil alunos. E além disso, galera, é importante que você saiba que você vai precisar estudar para aplicar. No primeiro comentário fixado, o WhatsApp do Tom Dimas está lá, você chama ele, troca uma ideia, ele vai te disponibilizar um minicurso pra você entender o formato do trabalho. E se fizer sentido pra você, você segue no caminho com a mentoria do Tom Dimas. E se você não conseguiu nenhum emprego em 2023, nenhuma promoção, nada, porque você não tem inglês, né? Então fica muito mais difícil você evoluir na tua empresa, no teu trabalho, sem o inglês. Ele vai te ajudar muito com informação, com estudo. Você sabe da importância do inglês. Por isso que a gente vai apresentar pra você o método B-Way do professor Jonas Bressan. O método B-Way tem mais de 150 videoaulas que você pode converter em áudio. Você tem acesso a uma plataforma exclusiva, aulas ao vivo e também plantão de dúvidas pra você tirar sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. O método B-Way é o melhor curso da internet, galera, de inglês. É o melhor de longe. Tanto é que é o curso de idiomas mais vendido da plataforma Eduz. Então não perca tempo. A linhagem vai dar 100 reais de desconto. Link na descrição. Não esqueça e não demore para aprender inglês. A gente vai repercutir essa matéria através de duas lentes. A do Mel Gibson e a do Jim Cavizio. Beleza? Vamos primeiro falar Mel Gibson. Eu só quero deixar claro aqui que eu falei na live do nosso querido Paulo Figueiredo que assiste a linhagem. A gente fez uma live falando desses filmes. A dupla que me faz... Essa dupla de Jim Cavizio e Mel Gibson me faz tão feliz. Me faz feliz tanto quanto Neymar e Ganso. Então quando junta os dois Jim Cavizio e Mel Gibson, aí meu querido, é sucesso. Principalmente da turma que eles deixam triste. É, exatamente. Vamos lá aqui, ó. Mesmo sem muitas notícias divulgadas, a continuação de Paixão de Cristo parece continuar de forma bem intensa. Recentemente, Mel Gibson, diretor do primeiro filme, e da continuação que está sendo produzida, declarou que já conta com não apenas um roteiro, mas dois roteiros prontos. Abre aspas. Eu tenho dois roteiros. Um deles é muito bem estruturado e bem construído. Exatamente o que todos estão esperando. E o outro é completamente insano. Porque nós podemos ver outros reinos e coisas assim. Quero dizer, vemos o inferno e anjos caídos. É uma doideira. Provavelmente o Mel Gibson, ele, no primeiro, é uma aula de edição, tá? Se você nunca assistiu o primeiro Paixão de Cristo, assista. É uma aula de edição. E ele deve trabalhar da mesma forma, colocando flashbacks ou começando a colocar flashforward, que é o flashback, só que em vez de ser back é forward, é na frente. O Lost utilizou muito bem essa forma. Agora, se o Mel Gibson contar um pouco de Gênesis, Gênesis lá do começo... Imagina a estrutura, imagina as cenas grandiosas. Imagina o Mel Gibson contando a Arca de Noé. O Mel Gibson, você tem a tecnologia. Hoje o Mel Gibson é um baita diretor e ele se junta com estudiosos muito fortes da Bíblia. Então não é o Mel Gibson, sai lá escrevendo, tá? É uma turma que mancha muito do negócio. Não, é porque às vezes o cara pensa, porque tem muita gente, esse Mel Gibson... Não, não é o Mel Gibson, ele se junta com vários estudiosos para construir toda a cena, toda a produção e todo o roteiro. Agora, se ele for... Se tiver a parte do mestre descendo do inferno, rapaz, aquilo ali já vai destruir todo mundo. E é legal também para as pessoas que não conhecem. É muito difícil você conhecer a Bíblia por inteiro. E você enfatizar algumas partes que muitas pessoas não conhecem, você... É igual aquele anime, aquela história em quadrinho. Quando você tem uma adaptação e essa adaptação tem uma coisa muito interessante, você vai para a obra original. Então tem esse poder. O tanto de gente que o Paixão de Cristo converteu não está inscrito. E ele sabe disso. Meu, mas ele falando de anjo e demônio, então provavelmente ele pode colocar ali o início, o início da guerra espiritual, cara. Seria muito épico. Imagina o Mel Gibson fazer a história de Sansão. Não, o Mel Gibson pode fazer a Bíblia inteira, cara. Seria incrível. Pode fazer a Bíblia inteira. Mel Gibson foi questionado a demora para realizar o projeto e respondeu que era algo extremamente importante para apressar a produção. Aspas para Mel Gibson. Vamos explorar significados mais profundos da história. E Randall Wallace está à altura da tarefa. Ele é um dos roteiristas mais talentosos e um grande diretor. Ele dirigiu O Céu É de Verdade e outros grandes filmes. Além disso, Jim Caviezel irá retornar como Jesus Cristo e garantiu que será o maior filme do mundo. A la crata e treme nessa hora. Não, vocês marquem esse vídeo aqui, tá? Ó, ó, a crata e treme. Quando vier o torpedo, que vai ser a estreia desse aqui, você vai ver muita gente. Gente que não ia no cinema há muito tempo. Esse filme vai trazer muita gente para o cinema. E assim, galera, a bilheteria desse filme é um negócio que eu vou ficar muito, mas muito curioso. Porque se esse filme aqui bater essa turma de heróis, o negócio vira completamente. A gente está vendo o sucesso do The Chosen. Já pensou um podcast de Jonathan Ruhm entrevistando Jim Caviezel? Que maravilha, né? A gente tem um multiverso ali de Jesus. Então, esse filme vai ser um acontecimento querendo ou não. Ele vai ser um acontecimento. Isso, exatamente. Não adianta você que está aí se tremendo todo. Agora vamos falar do Jim Caviezel. Agora vem de Jim Caviezel falar sobre a guardada sequência. O ator está participando de sessões de imprensa para divulgar seu novo filme, Sound of Freedom, produzido pelo mesmo estúdio de The Chosen. E declarou que a paixão de Cristo pode ter não só uma, mas duas continuações, fazendo com que a obra virasse uma trilogia. Dá para fazer, tipo, Velozes e Furiosos, tá? É, faz a... Ô, Mel Gibson, faz a Bíblia inteira, pô. Dá para fazer, tá? Tem muita coisa que você pode explorar. Aí, aspas aqui para Jim Caviezel. Perguntei a Gibson se estaria pronto para ir em janeiro. E ele disse, sim, talvez. Eu disse, que tal no final do outono? Ele disse, sim, talvez. Então, quem sabe, podem ser dois filmes, talvez três. Mas acho que são dois. Eita! Será que ainda demoraremos para ver a continuação do aclamado Paixão de Cristo? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. E, mais uma vez, vocês podem ter certeza de uma coisa aqui, galera. Este canal que vos fala irá repercutir tudo... Mas com o maior prazer. Tudo que sair sobre Paixão de Cristo. Então, vocês podem se inscrever aí no canal, se vocês conheceram agora o canal, pela Thumb. Porque, é... Para a gente, é... Não só para a gente, né? Para muitas, para milhares de pessoas, esse filme é muito importante. E eu tenho uma sensação... Sabe a sensação? Essa sensação desse aqui, ó... Eu tenho uma sensação que esse filme, ele vai ser um divisor de águas na história do cinema recente, do cinema contemporâneo. E você pode ter certeza que, assim como ele vai ser um divisor de águas, vai expor muita gente. Muita. Muita gente. Sim. E esse filme é muito aguardado. Eu aguardo esse filme muito tempo, muito tempo, porque esse filme, para mim, foi extremamente importante. E não só o filme, a mensagem, e tecnicamente é um filme perfeito. É ótimo. Tecnicamente é um filme perfeito. Ele ganhou o Oscar de melhor na maquiagem. Não, deixa eu dividir uma coisa aqui com vocês, galera. Eu assisti o Paixão de Cristo, cinema lotado, assisti sentado na escada do cinema. É. Não tinha cadeira. Na época que lançou o Paixão de Cristo, não existia internet. Você tinha que ir na bilheteria comprar. Eu assisti na escada do Roxy, porque não tinha lugar, não tinha lugar para você sentar no cinema. Foi um negócio inacreditável. E ele vem na melhor hora. A sequência vem na melhor hora. Precisa tanto. E assim, e novamente o que eu disse, se o primeiro converteu muita gente, esse aqui tem a mesma possibilidade de converter muita gente, de mostrar como o Mel Gibson contou a história com uma trilha sonora maravilhosa. É. Aqui a gente, precisa entender como é que o Mel Gibson vai fazer, porque a Paixão de Cristo, qual é a ideia dele? Porque no primeiro filme nós temos os últimos dias de Jesus, e aí você tem a ressurreição. Só que não é só isso. O Mel Gibson vai querer trabalhar muita coisa dentro disso. Provavelmente teremos flashbacks de antes, que não foi feito no primeiro Paixão de Cristo, de cenas como tinha no original. Mas porque você tem essa licença. O Mel Gibson tem essa. Ele criou no primeiro essa licença. Então, agora, se ele tá já preparando algo grandioso, olha... É que assim, galera, que esse filme vai causar muito, e aí você vai ver a internet, você vai ver o ódio da Turma do Amor. Isso! O ódio que vem da Turma do Amor. Mas esse filme, ele vai vir na hora certinha. Ele vai vir na hora certinha, e eu tô muito ansioso. A partir do momento que lançar o trailer desse filme, olha, vai ser um Paixão de Cristo num mundo com Twitter. Vai ser muito interessante. Melhor que o mundo com Twitter, vai ser um Paixão de Cristo num mundo com linhagem. É. Galera, coloca aí nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Dá um triple C, se inscreve no canal pra ficar legal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho